Estamos em plena Reserva Natural de Sapal, Cáxtro Maria em Vila Real de Santo António, a primeira reserva classificada em Portugal, de alto valor ambiental, com muitas espécies da pau, uma referência internacional na biodiversidade e é também, estamos aqui na ciclovia que entretanto criámos, porque este território é trespassado por uma estrada nacional, construída há muitos anos, mas que não tinha uma margem de fruição da natureza e de passagem do canal e neste novo designio da descarburização, de construção de vias cicláveis, tivemos um processo de negociação com a Reserva Natural, com o Instituto de Conservação da Natureza, que nos levou à oportunidade de construir uma ciclovia de uma importância estratégica determinante para Cáxtro Maria e para Vila Real de Santo António. No espaço e no âmbito desta obra pensámos que era determinante também a iluminação da própria ciclovia. Em termos técnicos, a solução encontrada foi ser uma solução pouco intrusiva em termos de construção civil e a criação de uma solução que fosse autossustentável. É 100% dependente da energia solar e não foi necessária a construção da camulagem, de zonas técnicas de passagem de cabos, porque cada posto assenta no seu próprio maciço. Portanto, também isso representa uma preocupação, o investimento a pensar nos novos designios de Portugal se propõe e também é um exemplo para outros promotores, outros projetos e também para outros projetos de Castro Marim, numa estratégia que nós temos integrada que é criar um triângulo verde no espaço entre Vila Real de Santo António e Castro Marim e uma outra ciclovia que estamos a construir agora de Castro Marim à Praia Verde.